Nego, teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa, rosa Vem um beijo preto, sangue sobre a pétala Vem um papo reto e uma língua sobre a uva lá Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres, ah Porque tanto queres não me querer, querer Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Sou pardo e me ardo de amores por ti sem ciúme Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Sou pardo e me ardo de amores por ti sem ciúmes de amores Nego Nego Teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa, rosa Vem um beijo preto, sangue sobre a pétala Vem um papo reto, língua sobre a uva lá Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres, ah Porque tanto queres não me querer, querer Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Sou pardo e me ardo de amores por ti sem ciúme Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Sou pardo e me ardo de amores por ti sem ciúme Sou pardo e não tardo a sentir-me crescer o pretume Árdice doехou É